Fala galera, mais um vídeo de Free Fire aqui no canal PlayHard E no vídeo de hoje, a gente segue com as novidades da última atualização do jogo Que trouxeram itens bem interessantes, na minha opinião sim O novo carro, eu não gostei muito Na minha opinião pessoal, carro não é uma ferramenta que deveria ser evoluída no jogo Não precisa de tirar também, mas deixa como tá E focaria mais na habilidade no gameplay aí com as armas Minha opinião pessoal, mas a mina terrestre sim, velho Essa é uma arma que traz um leque de possibilidades pro gameplay imenso A gente pode fazer armadilhas e tentar matar caras de maneiras diferentes aí Tentando ser inteligente no jogo E eu resolvi começar a testar ela e no vídeo de hoje eu vou mostrar o primeiro cara Que eu consegui matar usando a mina Foi muito da hora, muito engraçado Tava jogando com inscritos lá no meu Discord O Discord é um aplicativo de bate-papo muito legal que tem várias salas Você pode entrar pra procurar squads do Free Fire e jogar com áudio Com outros inscritos do canal PlayHard E tem salas de bate-papo também, se você quiser só trocar uma ideia com a galera Conhecer gente nova Link tá na descrição, Discord aí, canal PlayHard Só clicar que você vai direto pra sala E bora começar esse vídeo que foi bem legal Velho, o squad que eu joguei lá era uma galera do Discord Muito gente boa Tinha até um cara que era imitador da voz do Educoff Amigo meu, youtuber Que eu gravei até com ele semana passada E nesse vídeo também vai ter a trollagem que eu fiz matando na mina aí Que foi bem interessante Bora começar, explode o like, galera Eu peço muito pra vocês aí Vocês estão deixando muito like Então só continua assim, velho Não esquece Clicar no joinha Tá vendo o vídeo agora e já desce, clica no joinha Se inscreve no canal se não é inscrito Vamos bater 6.2 milhões de inscritos Amanhã, conto com vocês aí pra isso E bora começar o vídeo Peraí, qual que você falou que é teu nick? Skalks Skalks Pra mim seu nick é Skalks 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 Até parece, velho O meu é mais bonito O meu nick O seu é Tertroller Pô, meu nick é PlayHard Aí não, aí tá me copiando Se não ter boia Eu não me chamo Atena Se não ter boia Atena, você vai carregar? Uai Eu vou Confiar Não, a deusa É deusa, tem que carregar nós Eu não consigo jogar Tô tremendo Tô tremendo Tudo aqui, tô emocionado Tá com frio Caiu um cara com a gente Ai, que susto Não faz isso Botou sem arma Também Que lag Tá um pouquinho Tá bugado o Discord Também Tô dando lag Tô Discord não Por fact Tô dando lag Ai, achei o cara Tem um cara ali atrás Pode, não Só preciso de uma Preciso de uma munição Munição, munição Munição de 31 O que importa é que eu tô com MP40 MP40 Então já ajuda Eu tô tão emocionado Cara, que tô falando coisa com coisa O que? Cadê o outro cara? Deitou? Tem mais Mas eu acho que os amigos desse cara não caíram aqui Ia cairam sim Então eu tô vindo descendo o morro Olha Agora já era Ai, meu Deus Eu preciso de uma arma A gente tá numa cidade, galera Tem várias armas por aí espalhadas Não me diga Já tem 31 vivo, velho Já morreu O que você tá fazendo aí? Tá fazendo xixi no canto aí, meu parceiro Você tá olhando pra parede? Sai do WhatsApp Tô mijando Tô mijando Eu acho as minas aqui no Discord mesmo Faz aí, anuncia um vídeo meu do canal Play Rádio Eu não Eu não vou anunciar locutor Como fala assim Eu era Como fala Sabe Rabu? Sei Mas não é Rabu, né? Na verdade é Rabo que fala É Rabo Aí eu era de um aí Que tinha aí Que eu não posso falar, né? Aí eu era locutor Pois é, entendi Só colocava as músicas Fazia jogo Aí o povo sempre Fazia locução também? Bom dia, galera Estamos aqui E lá no Rabo Lá se tinha as namoradinhas Igual no Discord Como assim? Não entendi Bem rico ainda Era bem rico Era rico no Rabo Era Mas não usava hack, não Era Não Alô E você mora onde? É o interior de São Paulo É o interior de São Paulo, então Por isso que o sotaque é até parecido Sim Perto do Paraná, aqui Aí tem cara aqui, galera Essa casinha aqui, ó Essa casa grande de De Clock Tower Daquela casa amarela da esquerda ali, ó Qual, 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 qual 105, ele, ó 105 Ah, eu vi Por isso eu pego ele Cacar Nossa, tô sem munição nenhuma, acredita? Cuidado aí, Sterro, olha Os caras tão aí pra cima Tô escutando tiro Ai, ai, mané Calma aí Lança a granada Fica parado Tá com lança a granada Nossa, cara, minha Valeu, valeu, valeu Minha net caiu, cara Se não tem nem computador Vai ter condição De colocar a imagem Aqui, pô Ai, ai, ai Corre Tem um breitado lá Lá dentro Que isso? Só eu que tô cego, né, velho Acho que não tem mais gente aqui Eu achei minha arma aqui Tô com a melhor arma do jogo, rapaz Não, eu tô com a melhor arma do jogo MP90 Tá com o quê? Vamos lá Melhor arma do jogo MP90 Que MP90, velho? P90 só P90 P90 e do cofre? P90, cara Que loucura Tem um cara ali, ó Em 30 Te salvo Ai, eu estou com a melhor arma do jogo Meu Deus do céu Tá todo mundo ali, velho Valeu, eles focaram aqui Ai, tava bugado Minha mira Ai, meu negócio bugou Ai, galera Mas vocês tão vindo A gente tem que se separar, velho Não ficar todo mundo junto Ih, Edu, mané Faleceu É aqui, Edu Usa kit, Edu É kit, Edu Peraí, minha internet bugou aqui, cara Ai, brinca não Eu tô sem Preciso de um kit Brinca não, Edu Preciso de um kit Preciso de um kit Alguém tem pra me doar? Eu tenho quatro aqui Eu tenho 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 Acabou Acabou o squad Acabou o squad Ele foi ali, lá em cima Sim Matou o squad Que... Aí, ó Tô ouvindo duas pessoas tirando agora Eu não tô tirando É o... É o Stair Roller Que tá... Tenta jogar essas armas fora, mano Joga as armas fora E pega de novo Jogou? Mano, para Pra mim é as... Jogou as duas fora? Aí Joguei Joga a granada de gel no chão aí, galera Por favor Ô, Educoff Fazer o seguinte Bora Você tá procurando um crush no Discord? Ah, mais ou menos Tô, claro que tô, né? Tá, vamos fazer assim, mano A gente vai fazer a missão Procurando pra você aí As meninas que estão interessadas aí Ó, dono de hotel Tem reputação Aí sim, vai A gente vai achar um crush pra você Vai pegar uma crush Um crush não, uma crush É, uma crush, pô Uma crush Uma crush, né? Isso aí Vamos pegar uma crush Aqui vamos pegar uma crush, mano Não, vamos achar uma Não é todo mundo Pra pegar uma crush, não, velho Ah, tem que aproveitar, pô Que que é isso? Você quer também? Claro O que 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 tá vendo a casa? Caso em L. Caso em L. Caso em L. Caso em L. Aqui que vou dar na cabeça deles. Achei. Em cima. Viu de cima. Ele tá na porta. Tá bem na porta. Vou tentar arriscar. Ih, mané. Pior que o Seja vai fechar mano. Vou tentar ir por cima, vou tentar ir por cima, estou indo por cima, se eles mirarem. Eles estão entrando na casa. Ah, me derrubou, me derrubou. Está entrando outro, entrou outro, entrou outro. Entrou por cima. Aqui é a pena. Ai ai ai, estou atirando em mim de sniper. Ajuda aqui Biscoite, Biscoite, Biscoite. Está atirando em mim de sniper. Tem outro aqui, tem outro aqui. Tem outro aqui, cuidado gente. Cheguei. Eu estou com pouca vida. Aí seu salvador. Biscoite, Biscoite. Lá em cima tem cara de sniper, usa kit. Ele está a 15, achei ele. Ai, está atirando em mim, tem um na névoa. Tem um correndo na névoa. Agora ferrou. Está do seu lado aí galera, o cara. Ui. Ui. Ai, já está atrás, atrás. Mas morreu para o gás. Morreu para o gás. Nossa, me derrubou na panelada. Quem te derrubou? Me derrubou na panelada. Pronto, já é. Me derrubou também. Atrás de vocês, atrás de vocês. Atrás de vocês, atrás de você. É, nós três contra mais um hein. Tirou tudo da minha vida. Vai na panela? Não, aqui na panela fi, o bagulho está tenso aqui. Já achou o cara, está lá na frente em 15. Ah, vim. Ele deitou lá no meio do mato lá ó. Ô bichinho, corre mané. Ele vai subir na torre. Tá mó lag véi. Ele está aqui embaixo ó. É isso, joga produto. Vou botar uma mina. Vamos rushar nele. Tem outro ali. O que tem outro véi? É só esse. Boia. Bora. Boia. Valeu galera. Tchau, meu parceiro. Ô Educoff. Pô, não matou ninguém. Atena carregou vocês tudo véi. Carreguei. Carreguei. Gente, eu carreguei. Gente, eu carreguei. Carreguei esses meninos. Educoff é ruim mesmo. Educoff é ruim mesmo. Nós vamos achar, galera. Próximos vídeos aí. Próximas lives. Vamos achar crush pro Educoff. Vamos achar. Certo. Aí sim. É nóis. Valeu galera. Tamo junto. Tchau. Valeu, meu parceiro. Galera, eu matei o cara na mina aí. Que nem vocês viram no título. Só que não foi nessa partida que eu coloquei no vídeo. Foi em outra partida. Mas como a outra partida foi muito parada. Não teve muita skills. Foi uma partida bem de boa. Eu vou deixar somente a hora que eu mato o inimigo usando a mina. Que foi o último inimigo inclusive. Então se liga como foi da hora. Botei a mina. Ai, morri véi. Tentei colocar a mina. Acabou que eu... Mata, 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 mata. Ó, a mina explodiu, você viu? Ele morreu na mina. Ele morreu na mina? Não, velho. Ele morreu na mina. Não, velho. Nem esse eu matei, velho. Foi na mina, velho. Que doideira, mano. Me matei e o cara morreu na mina, mano. Muito top, velho. Tá muito, velho. Tchau. Tchau. Obrigado.